Na era dos ransomware, dos malware, como cuidar da fraude digital? Bem, a fraude digital, assim como toda a evolução tecnológica, o mundo digital em que nós vivemos, ela é um trabalho constante, diário, quase horário, porque na mesma forma em que você caminha com os teus mecanismos de defesa, é evidente que também as quadrilhas, os hackers, enfim, criam também outros mecanismos. Então ele é um processo contínuo, eu diria para você, que não tem como a gente simplesmente colocar uma instituição a salvo, totalmente a salvo de ataques. Mas hoje é possível, através de todas as ferramentas, novos mecanismos, ter a gente trabalhando com o que a gente chama de perda evitada. Quer dizer, você se antecipa com o conhecimento do modus operandi do crime, você se antecipa com mecanismos de defesa e consegue neutralizar grande parte desses ataques. E a gente sempre está medindo em percentual, né? Então de perda evitada, que não dá para falar em 100%, mas dá para falar em valores altos. Mas quando a gente pensa na reputação, porque a gente sabe que o consumidor tem ainda, apesar de estar aderindo aos canais digitais e está apostando, ainda há uma certa resistência, fica com medo de fazer uma transação via celular, fica com medo de fazer uma transação via internet. Qual é a sensação do consumidor com essa questão da fraude digital? O que é possível fazer para dar mais segurança? Olha, na verdade é a orientação mesmo, né? Porque as pessoas, e isso é normal, é natural, se entusiasmam, às vezes diante de um site extremamente atrativo, né? E tem a boa fé de acreditar. Na verdade haveria algumas coisas para ele checar, se é um site seguro, por exemplo, existem algumas formas de checar se o site é seguro. Então, essa desinibição, às vezes, é compulsório comprar, né? É uma coisa assim que a pessoa fica entusiasmada. E esse é o momento em que você tem que ter certeza aonde você está comprando. Porque mesmo de grandes marcas, de grandes magazines, enfim, de grandes empresas do mercado, você tem dezenas, às vezes, de cópias de sites idênticos e que são falsos. Então, assim que tomar uma precaução, existem alguns mecanismos disponíveis, né? Para que a pessoa faça uma consulta antes e cheque se aquele site onde ela está é um site seguro. Como é que vocês estão avaliando 2017 no Brasil e quais são as suas perspectivas para o país? Bem, como todo brasileiro, a gente anima e desanima, às vezes, com a mesma intensidade. Mas, na verdade, esse 2017, para a New Space, ela realmente vem atravessando um período muito bom. Como tudo, a gente tem sempre que estar se reinventando e estar dentro daquilo que o cliente deseja, que o nosso cliente deseja. Então, a New Space trouxe para esse mercado várias ferramentas novas, importantes na gestão dos negócios, importantes também nesses mecanismos de defesa. E nós estamos entusiasmados. E esta feira, hoje, está me surpreendendo. É o primeiro dia que está me surpreendendo positivamente, que as pessoas estão realmente com muita vontade de conhecimento e de adquirência de novas soluções. O mercado brasileiro, em relação ao mercado global da New Space, como é que ele funciona? Olha, o nosso mercado, originalmente, a empresa sempre trabalhou muito no mercado financeiro. Hoje, o mercado, ele se espalhou. Durante muitos anos, eu acho que os bancos puxaram muito a tecnologia em relação aos outros segmentos. Mas, hoje, a gente percebe que, em todos os segmentos de negócio, a tecnologia está muito desenvolvida. Mesmo aqui, nesta feira, você tem um bocado de gente aí que é de fora, de outros países. E a New Space também trabalha dentro desse mesmo mecanismo. A gente não pode, a equipe, não pode ficar fora do que está acontecendo nos grandes centros. Então, nossas equipes viajam constantemente para feiras, para empresas com novidades tecnológicas. E a gente se insere, que acho que um dos segredos é você estar exatamente up to date daquilo que está acontecendo. Você pode se prevenir, pode se preparar, pode desenvolver novas soluções.